Fala, galerinha! Tudo bem, guerreiros e guerreiras? Tranquilo? Então, beleza. É um bizu sobre queda livre, tá? O nome desse bizu, ou então, o nome do que o pessoal geralmente chama é proporção de Galileu ou raciocínio de Galileu. O que ele entendeu? Que qualquer objeto em queda livre, ele segue um padrão de deslocamento, tá? Ou seja, cada Δt, ele vai andar uma determinada distância, fazer um determinado deslocamento. E é esse raciocínio e essa proporção que eu quero passar pra vocês. O bizu é o seguinte, vou passar logo pelo bizu, tá? Sempre que a gente tiver em um local onde a aceleração da gravidade foi igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que um objeto cair em queda livre, ou seja, velocidade inicial igual a zero. E que essa diferença de uma posição pra outra, ou de uma gota pra outra, vai depender do exercício, por de um segundo, ou seja, aqui logo no início é o zero segundo, nessa posição é o um segundo, essa posição dois segundos, essa posição três segundos, sempre que acontecer esse mundo perfeito, que é o que mais acontece na sua prova, vai acontecer o seguinte, de zero pra um segundo, ele vai andar, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ele vai andar 5 metros, entenderam? Então saiu do zero, quando chegar num segundo, ele vai andar esse espaço aqui de 5 metros, fechado? Do um segundo até chegar no dois segundos, ele vai dar um espaço de 15 metros, Entenderam? Do dois para o três segundo, ele vai andar um espaço de 25 metros. E assim vai sucessivamente, tá? De três para quatro segundos, se tivesse outra gota aqui embaixo, de três para quatro segundos, ela andaria, só que de três para quatro, 35 metros, tá? Isso é que geralmente cai de forma mais simples na sua prova. E como é que as questões pedem? Quanto que a gota caiu após três segundos? Após três segundos é de zero até três. Concorda comigo? De zero a três, são três segundos. E aí ele vai cair 5 mais 15 mais 25. Então em três segundos ele cai 20, 45. Então em três segundos a distância será de 45 metros. Entenderam? Agora se a pergunta for quanto que ele caiu no primeiro segundo? Quanto que ele caiu no primeiro segundo? Aí você tem que entender o que significa primeiro segundo. O que que é primeiro segundo? É de zero para um. Então no primeiro segundo é de zero para um. Então no primeiro segundo, de zero para um, ele caiu 5 metros. Quanto que a gota caiu no segundo segundo? Segundo segundo é de um para dois. Então segundo, é até estranho falar, né? Segundo segundo. Segundo segundo é de um para dois. Ou seja, 15 metros. Entendeu? Quanto que ele caiu no terceiro segundo? No terceiro segundo é de dois para três. Sempre que ele fala no sétimo segundo é de seis para sete. No décimo segundo é de nove para dez. Então no terceiro segundo é de dois para três. Então no terceiro segundo, que é de dois para três, ele andou 25 metros. Não vou colocar aqui, mas se ele perguntasse no quarto segundo, de três para quatro, seriam 35 metros. Agora, olha o que o aluno se enrola. Quanto que o objeto caiu em três segundos? Em três segundos é de zero para três. Aí são 45 metros. Nós fizemos a conta aqui. 5 mais 15 mais 25, 45 metros. Agora, como é que a pergunta vai mudar? Quanto que a gota caiu no terceiro segundo? No terceiro segundo é de dois para três. Ou seja, 25 metros. Entendeu? Então em três segundos, 45 metros. E se perguntar, no terceiro segundo, 25 metros. Tá? Mas para acontecer essa proporção, tem que acontecer esse mundo perfeito. Queda livre, velocidade inicial igual a zero e sem resistência do ar. Gravidade igual a 10. Entendeu? E tudo acontecendo em um em um segundo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Agora, e se não acontecer esse mundo perfeito? Tem solução? Tem. Tá? Se não cair nesse mundo perfeito, com gravidade igual a 10, um Δt de um em um segundo, tem solução. Então vamos supor agora um exemplo, aonde seja uma gravidade qualquer e um Δt também qualquer. Tá? E aí como é que seria? Teria aqui a primeira situação, a segunda situação, vamos botar aqui a terceira situação, a quarta situação. Tá? A bolinha caindo sempre com velocidade inicial igual a zero. Isso aqui tem que ser. Tem que ser que é da livre. Aí vamos supor que daqui pra cá é um tempo t, tá? Aqui é zero. Aqui é um tempo t qualquer. Aí daqui pra cá é o mesmo tempo, tá? Deixa eu ir demais aqui. É o mesmo tempo. Então daqui pra cá foram dois t's, tá bom? Entendeu? De zero, um t, dois t's e aqui três t's. Ou seja, tempos iguais, tá? Não mais é mais um segundo, não. Tempos iguais, tempo qualquer. Aí nessa situação eu não posso... E a gravidade eu também não sei. Então nessa situação eu não posso afirmar que vai ser 5, 15, 25, 35. Não. Mas eu posso afirmar que vai ter uma proporção também. E essa proporção será aqui vai ser d, aqui será 3 d's e aqui será 5 d's. E no próximo parar vai ser 7 d's. Então quando a gravidade não for 10 e o tempo não for em um segundo, a gente pode usar esse entendimento aqui. Que a cada tempo igual, ele vem e vai aumentar 2 d's, tá? Então começa de zero a t, 1 d. Depois de t pra 2 t, 3 d's. Depois de 2 pra 3 t, 5 d's. Isso aqui é mais difícil cair, mas pode cair também te ajuda. Parar essa proporção de 3, de d, 3 d, 5 d. É a mesma coisa que aqui, né? Sim, aqui também é d. Aqui é 3 d's. Aqui é 5 d's. E aqui é 7 d. Só que, como ele me deu o tempo e ele me deu a gravidade, eu consigo dizer quem é esse d, tá? Cada d vale 5. Então, ó, aqui vale 5. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 5, 35. Então é a mesma proporção do outro lado. Só que aqui, como eu sei quanto equivale a gravidade e como eu sei que é em 1 em 1 segundo, eu posso dizer com certeza quanto que vale cada d. Tá bom? Tranquilo? Entendeu até aqui? Beleza? Vou fazer um pequeno aprofundamento agora. Tá? Pra você entender o porquê disso. Se você entendeu isso aqui, é isso aqui que pode te ajudar muito na prova, tá? Eu pararia o vídeo por aqui. Acabou. Mas eu quero fazer agora um pequeno aprofundamento. Tá com a cabeça aberta e preparado pra esse pequeno aprofundamento? Pra entender de onde vem isso tudo? Então vem comigo, tá? Vamos fazer um pequeno aprofundamento aqui. Quando é de 0 a 1 segundo, ou seja, no primeiro segundo, considerando sempre a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Quando é de 0 a 1, ficaria assim a fórmula, ó. A altura, vou botar até H1, tá? É igual a gravidade, né? H está 22. 10 dividido por 2 T ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Acontece. T ao quadrado. Como T vale 1, então vai ser 1 ao quadrado. Vou fazer de cabeça rapidinho aqui, ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 metros. Olha como bateu certinho. 5 metros. Certo? Bateu aqui, ó. 5 metros. Agora, a gente vai fazer de 0. É um aprofundamento, tá? Só para você entender da onde veio isso aqui. De 0 para 2. De 0 para 2, para não é de 1 para 2 não, não. Calma. Fica calmo. Vamos fazer agora? Então, vamos lá. Essa altura de 0 para 2 tem que dar quanto, gente? De 0 para 2 é de 0 para 2. 5 mais 15 tem que dar 20. Será que vai dar? Então, ó. 10 dividido por 2 vezes 2 segundos, né? 2 segundos ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. 10 dividido por 2 dá 5. 4 vezes 5, 20 metros. Então, ó. 20 metros. Conseguiu entender? Quanto que ele cai de 0 para 2? Em 2 segundos, 20 metros. Mas o 5 foi no primeiro segundo. Então, no segundo segundo, que é de 1 para 2, vai ser esse 20 menos 5. Vai ser esse 20 menos 5. E esse 20 menos 5 vai ser igual a 15 metros. Entendeu? Então, aqui no segundo segundo, ele cai 15 metros. Vamos só ver se realmente foi. Vamos ver agora em 3 segundos. De 0 para 3. Quanto que eu tenho que achar, gente? De 0 para 3. Ó. De 0 para 1 foi 5. De 1 para 2 foi 15. De 2 para 3 foi 25. Vai dar 40 e 5. Certo? Foi o que a gente fez aqui do outro lado, que ficou aqui em vermelho. Tá? 45. Então, vamos lá. H será igual a 10 dividido por 2, que dá 5. 3 ao quadrado dá 9. Dá 45. Viu? Em 3 segundos, ele cai 45. Beleza? Mas quanto que ele cai só no terceiro segundo? Vai ser esse 45 menos o que ele já caiu, que foi 20. Não é? Ele já caiu, que foi 20. 5. Aqui é de 0 para 2, 20. Então, 45 menos 20 vai dar quanto? 25 metros. Mostrando que no primeiro segundo, ele cai 5 metros. No segundo segundo, você pega o total do 2 e divide lá pelo 1. Subtrai pelo 1. Vai dar 15. E no terceiro segundo, pega o total em 3 e subtrai do que ele já caiu, que é 20. 25. Por que eu fiz esse aprofundamento? Pô, para. Mas por que eu fiz esse aprofundamento, essa enrolação toda? É só para você entender de onde vem aquilo. Para a sua prova, o que você tem que entender? Que um objeto em queda livre, com tempo espaçado a cada 1 segundo, ele segue essa proporção que nós vimos aqui. No primeiro segundo, 5 metros. No segundo segundo, 15 metros. Em 2 segundos, 20. No terceiro segundo, que é de 2 para 3, 25. Em 3 segundos, 45. Em 4 segundos, vai ser 45. Mas esse 35, 80. No quarto segundo, ele vai cair 35. Entendeu? Tranquilo? Foi. Consegui tirar qualquer dúvida que ainda existia sobre raciocínio de Galileu, proporção de Galileu. Pegou esse bisudo quando não é 1 segundo e a gravidade não é 10. Eu posso chamar de D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D e aí vai. Pegou? Então, galera. Fala para mim se foi tudo ok. Se você conseguiu entender. Caso não tenha entendido novamente, fale comigo em qual ponto para a gente poder tirar essa dúvida. Eu não posso é deixar de passar esse bisu para vocês, que isso aí pode ajudar muito nas questões de queda livre, sem ficar fazendo muita conta. Beleza? Estou com vocês. Até o final. E aí E aí E aí Obrigado.